Salve, salve galerinha do YouTube, aqui o Hermano, trazendo mais um vídeo de GTA V Online, trazendo aí galera, vamos se dizer que é um novo método solo, 3 melhorações dentro desse método, que é massivo, é duplicação solo massivo, que eu postei aí galera, o vídeo anterior, tá bom, e assim, eu vi, o que que acontece, o comentário é pra que galera, o comentário é pra você passar o que tá acontecendo com você, se você deu certo, se você comentar lá, se você tiver com dificuldade, você comentar lá, em cima disso eu fiz análise em todos os comentários, eu leio todos os comentários, tá, e aí eu vi a galera com dificuldade, que o menu de interação não abria dentro do centro de operação móvel, com dificuldade, na hora que entrava no com, dava a tela preta, e a principal delas, eu, a pergunta era assim, Hermano, eu comprei o kit criminal, não tenho opção de comprar, e agora, o que que eu faço? Galera, ontem aí, quem tá no Discord sabe, eu perguntei pra galera se alguém tinha alguma solução no PS4, porque, eu peguei a conta do parceiro mister aí, e fui desvendar o mistério lá no PS4, pra ver uma conta que já tem o kit criminal comprado, se tinha alguma solução, eu testei várias coisas, eu não consegui fazer aparecer a opção de comprar no PS4, tá bom galera? Mas, no Xbox One, eu já tinha, já sabia, já dessa forma, tá bom? Então assim, eu vou trazer três dicas, duas solução pro PS4, e das três, será de três, de três, pro Xbox One, tá bom? O Xbox One vai ter três coisas melhoradas aí, e pro PS4 nesse vídeo vai ter duas, tá bom? A principal delas é o kit criminal, eu não consegui fazer, aparecer a opção de comprar no PS4, então eu peço pra vocês, se você tem a solução, se você sabe fazer, deixa nos comentários, passa aí como é, e eu gravo, tá bom? E aí ensino a galera da comunidade, beleza? Obviamente vai ter aquele reconhecimento sobre essa solução do PS4. No Xbox One, eu já sei, vou mostrar pra vocês nesse vídeo, então, é o massivo, tem todos aqueles esquemas lá, precisa da executiva, garagem vazia, na executiva, oficina, tá bom? Centro de operação móvel, dentro do centro de operação móvel, o carro que você vai perder, tá bom? Precisa já passar na lojinha de bebida e comprar 10 Bizwise lá pra você ficar chapado lá no com, tá bom? E desmaiar e depois aparecer no hospital, então assim, os exits são os mesmos, tá bom? Eu vou cortar aqui o vídeo, vou mostrar pra vocês todo o processo, como funciona, tá bom? Já tá gravado pra vocês a gameplay, beleza? Espero que vocês gostem, arrebenta no botão de like E ó, fica com o vídeo aí e dá aquela moral, tamo junto? Deixa o feedback de vocês no comentário, beleza galera? Bora aí pro vídeo, tá certo? Vambora Galera, então vamos lá, a pegada é o seguinte, pessoal, chegou aqui, né, belezinha, viu que o kit criminal tá aparecendo no seu menu Se não tiver, você fecha o jogo, inicia o jogo novamente, que o kit criminal vai aparecer Beleza? Então, como eu já disse ali no começo, já falei todos os exits, eu vou só explicar o método aqui, tá bom? Galera, pega o carro aí de dentro do seu centro de operação móvel e sai lá pra fora Galera, o que que exatamente faz essa função de sair lá pra fora, galera? Ele aumenta a chance de o menu de interação abrir dentro do com Na verdade, ele faz a solução e eu vou provar nesse vídeo que isso é eficaz sim, tá bom, galera? Vou provar nesse vídeo aqui que aconteceu comigo, tá bom? Então sai lá pra fora e entra no com de novo, ponto, isso Galera, qual é o processo aqui? O processo é o seguinte, a solução do Xbox One, pra quem tem o kit criminal comprado, eu já vou mostrar agora, tá? É a melhoria número 1 que eu já vou mostrar nesse vídeo Aperta se eu, entra dentro do carro, espera ligar, o motor ligar, beleza? Aperta Start, vai em Kit Criminal, olha só, eu tenho o kit criminal aqui nessa conta Eu comprei o GTA já com ele, tá bom? Então não aparece, galera, é assim, a solução no Xbox One eu tenho No PS4 eu tentei muito lá ontem, peguei a conta do Mr., perguntei até no Discord, ninguém sabe dizer Então se você sabe, a solução pra fazer aparecer a opção de comprar aqui no PS4, deixa nos comentários, tá bom? Que aí eu gravo pra galera do PS4, manda aquele salvo, um reconheço também que você me avisou Galera, a solução é essa, ó, é só abrir o menu do Xbox aqui Olha lá, ainda não apareceu, beleza? Então agora, nessa tela, abre o menu do Xbox Volta, clica no Kit Criminal, olha lá, apareceu agora Tá bom? Tem hora que não aparece e já tem hora que aparece Pronto, apareceu agora, então agora é a luta aí, agora é o processo Tá bom? O que você vai fazer aqui? Clica no Kit Criminal, ré, menu de interação Se apareceu, se apareceu o menu de interação, você desce do carro Mas qual é o momento que acerta, galera? Ó, errou, ó, não travou O momento que vai dar certo, quando você clicar em comprar E ré na sequência quase ao mesmo tempo Você vai ficar aqui meio travado, não vai aparecer nem a tela do Kit Criminal E nem nada, você vai ficar aqui meio travado Nesse momento você tem que ser muito rápido e apertar o menu de interação Tá bom? Se ele abrir, você desce do carro, ó Veja que não tá dando certo, ó Tá abrindo o Kit Criminal, não é pra abrir o Kit Criminal É no momento que eu clicar pra comprar Eu vou clicar ré E aí vai dar o congelamento momentâneo Se o menu de interação não abrir Você vai aguardar uns 5 segundinhos ali E aí você vai ser expulso pro bunker Isso acontece porque o menu de interação não abriu Tá bom, galera? Então veja, vai ter um momento aqui, ó Que vai acontecer o seguinte Eu tô tentando fazer e eu travou O menu de interação não abriu Tá bom? E aí automaticamente a gente é expulso pra fora ali do com E a gente aparece ali no bunker Tá bom, galera? Então eu quero mostrar pra vocês, ó Veja, ó Clico pra comprar Ré Olha lá, congelou Só que o menu de interação não abre, ó Tô apertando aqui, ele não abre E aí, passando alguns 3 segundinhos mais ou menos A gente é expulso pra fora do com Então o que eu fiz aqui? Eu já peguei e já saí Já saí do bunker E voltei Né? Porque isso tem uma influência no glitch Tem sim E eu vou mostrar pra vocês Eu vou provar pra vocês agora Que essa influência É... Real É uma influência que saindo Ele vai influenciar no glitch E vai vir o menu de interação Mas eu dou a dica também Assim que congelar já Já aperta o menu de interação muito rápido Tá bom? Eu tô fazendo um esquema aqui de abrir o comprar Então vamos lá Clica em comprar Ré Menu de interação Olha lá, abriu Agora clica pra sair do carro Tá bom, galera? Então vocês viram Eu acabei de tentar ali Tá bom? Olha, quando dá certo Aparece o ícone do carro Dentro do centro de operação móvel Então eu acabei de tentar Ele não abriu Eu saí lá pra fora Voltei Bugou Tá bom, galera? Então assim Faz diferença sim Influência sim Então Melhoria número 2 Mostrada pra vocês aqui Do menu de interação Tá bom? A compra do kit criminal E melhoria E... O kit criminal foi a melhoria número 1 O menu de interação foi a melhoria número 2 Tá bom? E aqui galera Vocês já sabem, né? Vai lá no seu negócio de inventário Segura na bebida Quando beber toda Você solta Clica de novo pra beber Fica segurando com X ou A Se tiver no Xbox One E aí espera o personagem beber Beber, beber Aí quando ele jogar automaticamente no chão Você segura de novo E aí você vai fazer isso umas 8 vezes Até que o personagem caia no chão De cara ali no coma alcoólico E ele vai pra um hospital Ele não morre, tá bom, galera? É só um coma alcoólico Tá bom? E aí ele aparece aqui no hospital Né? Depois de tá bem Beleza E aí galera Vocês reparem aí Que vai tá o carro Lá nas docas Fica bugado Tá bom? Onde acontece todo o processo Do glitch Beleza? Então ó Tá lá nas docas Beleza Certinho Tá bom? Então aqui galera No mapa aqui Tem um outro local Que o com Fica bugado Só que galera Eu mostrei aqui no vídeo Tá bom? Essa é uma gameplay Narrada Tá bom galera? Eu gravei E tô mandando a voz por cima Ok? Aqui no vídeo Eu ia Eu fui tentar fazer Nessa localização Que eu tô mostrando Que fica perto do meu escritório E é uma merda Mano Não dá tempo De você colocar o Easy Lá dentro Pra mim Não funcionou Tá bom? Pra você funcionou Legal Veja o local Onde eu marquei É bem ali naquele local Só que Eu não vou conseguir mostrar Porque eu desisti E fui pro meu local Do primeiro vídeo Iniciado Que eu gravei Que é o local lá Perto da Los Santos Tá bom galera? Então chegando aqui Pessoal Pode ver que eu tentei Tantas vezes lá E aí até virou a noite Ficou o dia Já tá até chovendo E eu desisti E vou vir pro local mesmo Onde eu gravei Que é muito mais eficaz Muito mais eficiente Aí vai de cada um de vocês Tá bom? Então eu chamei o meu centro De operação móvel Eu vou fazer uma parada aqui Que eu achei mais fácil Tá bom galera? Eu vou arrancar A porta do Da cabine Do centro de operação móvel Tá bom? Porque o personagem Não tem aquela ação De abrir a porta E nem de fechar Ele já entra Mais ligeiro E sai mais ligeiro Pra gente poder correr Pro carro Que a gente quer duplicar Antes que a bolinha azul Do com suma Vocês vão entender Eu vou explicar Coisas que eu não expliquei No primeiro vídeo Eu vou explicar nesse agora Que era muita dúvida Que eu vi a galera tendo E aí eu vou mostrar A solução número 3 Por que que você toma A tela preta Quando entra no com Tá bom? Então eu vou descer Do com correndo Pra porta ficar aberta Já vou entrar dando ré E já vou passar a porta ali Pum! Na árvore E assim eu vou quebrar Tá bom? Eu achei melhor pra mim Aí fica a critério de vocês Porque assim na hora de descer Do com ele já desce Já não tem aquela ação De fechar a porta E aí uns segundos Economizando ali De rapidez Influencia muito Tá bom? Galera Eu vi muita gente aí falando Ai mano Tá com a arminha aí Não sei onde eles viram isso aí Tá com a arminha de De negócio Aquela Aquela Arminha de Meio que De uma propulsão ali Um pulso magnético Que faz os carros se movimentar Aquela arminha Que tem Alienígena Aqui no com Pra arrumar Galera Não precisa Pô Faz A entrada aqui Nesse local Aberta Subindo na calçadinha Como eu fiz aqui no vídeo Depois dá uma acelerada aqui Pronto Ele vai entrar Pra que ficar saindo E vai E tá com a arminha lá Para pô Vai falar que vocês nunca dirigiram um caminhão Então vocês tem que aprender Pelo menos aqui no GTA Tá bom? Então galera Vocês vai colocado na seguinte posição Tá vendo? Tá vendo o trailer aqui em cima? Olha aqui Aqui ó Tá vendo? Ele passa um pedaço ali Naquele círculo Tá bom? Então assim Pra mim aqui Tá perfeito Tá? Porque ele dá um Ele demora muito mais Pra poder Ir lá pra trás E dar tempo da gente Levar o carro Pra duplicar Tá bom? Então eu parei na posição aqui Veja a posição aí Eu vou pegar o meu Easy Tá bom galera? E aí Eu até quebrei a porta aqui Mas acho que não precisa não Do Easy acho que não influencia muita coisa não Mas se quiser ser mais ágil Ele não vai ter a opção Na ação de entrar No carro Tá? Vai entrar direto Sem a porta Galera ó Destravei aqui Eu não vou duplicar agora Vou mostrar uma coisa pra vocês Por que que vocês tomam a tela preta Quando vocês vão entrar A posição que vocês tem que parar Seja qual o local Tem que acontecer isso Na hora que você Desengatar ali Tirar ali Do centro de operação móvel Ele vai dar essa tremida Essa tremida Ele vai tremer E aí Ele vai ter uns segundos Com a bolinha azul Aonde você entra Quando ela some É porque o trailer Vai desaparecer Vai aparecer no outro local Então assim Se ele não sumir Ele tem que sumir Igual aconteceu aqui ó Ele tem que sumir Se ele não sumir Vai acontecer a tela preta Então por isso Que vocês estão ficando Numa tela preta Porque o local Que vocês estão parando Não é compatível Pra fazer o glitch É necessário Que quando você Desengata ali O trailer da cabine O trailer Tem que ser Tem que ser removido Ele tem que sumir Tá bom galera Então O local que vocês parou aí Faça um teste antes Pare Tira ali né Tira ali O trailer da cabine Se o trailer sumir É um local bom Tá bom Enfim Vamos lá Agora eu vou fazer Pra duplicar mesmo Tá bom galera Voltei aqui Ele aparece na rua de cima Eu fui lá buscar ele Com a cabine ali Do com Tá bom Fui buscar o trailer Beleza E olha assim Olha ali galera Quando eu coloco Mais pra frente Ele tem Uma prolongação A mais Pra ele vir Pra trás Ali Comigo ainda Deu uma sorte Que ele demorou Até pra vir Mas com vocês Ele pode dropar Com tudo Então assim Aqui pra mim É a melhor opção Tá bom galera Então espera Assim que ele parar De tremer Que deu pra você Dar seta pra direita Já dar seta pra direita Fica confirmando com X ou A Se tiver no Xbox One Bem rápido Olha lá Parou Seta pra direita Armazém notado Confirma rapidão Então tem Que você tem que Entrar no com Antes que ele suma E aí Na posição correta No momento que ele sumir Que você vai estar Na tela preta É o momento que você Aparece já com o carro Duplicado Tá bom galera Então olha aí Tá Então se fosse uma posição Que o com Não iria sumir Ali o com não O trailer não iria sumir Você ia ficar Numa tela preta Infinita Tá bom Então agora eu tô Já cortei o vídeo aqui Galera Porque já vai ficar longo Já vim direto Com esse carro Que eu apareci ali Pra garagem executiva Tá bom E é o seguinte A gente compra Olha só galera Vamos mostrar uma coisa Aqui pra vocês Olha só É Olha só A minha conta aqui Ela tem um kit criminal Que eu comprei o GTA Já com ela Tá vendo que tem esses carros Com símbolo amarelinho Ali do cifrão É porque eles É gratuito É gratuito do kit criminal Tá bom Então Realmente a conta É com o kit criminal Comprado Tá Vocês comprem um carro Gratuito no com Tá Da seta pra direita Aqui Esse processo Você já sabe Pra quem tá chegando agora Não tá entendendo nada Assista o vídeo anterior Que vocês vão entender Porque aqui Já é mais resumido Tá bom É já pra quem sabe fazer Beleza Então aqui Você vai Vai fazer qualquer Modificação nesse carro E pronto Ele já é uma cópia Que dá pra você vender Após você fazer Essa alteração Aqui na oficina Da garagem executiva Você já consegue Vender o carro Se você não fizer alteração Não vai conseguir Vender o carro Tá bom galera Então assim pessoal Você só vai fazer Uma nova duplicada Quando você Tem a mensagem Que você Já chegou O carro pra vocês Tá bom Que vocês compram Lá na legendária Beleza É a mesma pegada Do de antes lá Só que esse aqui Demora um pouquinho mais Então dá tempo De fazer todo o processo Sem você se preocupar Com a notificação Da entrega do carro Tá bom Só pode duplicar de novo Entrar na garagem executiva Após a entrega do carro Olha aí galera Mais uma vez aqui Já vou parar aqui Eu seto pra direita Rapidinho Já Então aqui pra mim É o melhor local Onde eu tenho Uma grande facilidade De fazer esse método Aqui solo Tá bom Veja o momento Que ele pega Nova matrícula Do RH8 Que eu comprei No Com Tá bom E a gente leva Novamente pra garagem executiva Beleza Onde a gente De cara aqui Já compra um carro Da legendária Que é o RH8 Gratuito No Com E já entra No carro novamente Dando seta pra direita Vindo aqui na oficina E fazendo qualquer alteração Pra que fique salva Essa cópia Pra que a gente venda E ganhe muitos milhões Beleza galera Espero que vocês tenham gostado Arrebenta um botão de like É só continuar Eu vou parar por aqui Beleza Muito obrigado Por vocês terem assistido Esse vídeo até aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Like E compartilha Não esquece Tchau